Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a educadora social Júlia e hoje vamos falar um pouco sobre o setembro verde. O mês de setembro foi escolhido para comemorar o dia nacional da pessoa com deficiência, dia 21 de setembro. Por isso nós teremos várias ações destinadas a vocês. Hoje vocês vão aprender a preparar um vaso, decorá-lo e plantar um lindo girassol. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a cuidadora Luana e para confeccionar o vaso iremos precisar dos seguintes materiais. Uma tesoura, materiais recicláveis que podem ser garrafas pets, recipientes de desinfetante que boa ou o que vocês tiverem em casa. Para decoração iremos utilizar um esmalte, que pode ser da cor da preferência de vocês. Lembrando que, se vocês não tiverem habilidade para realizar a atividade, peçam ajuda a um responsável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a cuidadora Maria Soares e como a Luana disse, nós vamos estar passando para vocês, passo a passo, como fazer o vaso para você estar plantando o girassol. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, pessoal! Eu sou o educador social Rafael e hoje vou ensinar a vocês como plantar e cuidar de um girassol na nossa atividade do Setembro Verde. Agora, nós iremos demonstrar quais são os materiais que você vai precisar para fazer essa atividade. A começar pela terra. Você vai precisar pegar um pouquinho de terra, uma quantidade não muito grande. A terra é fácil de conseguir. Nós podemos pegar em qualquer lugar. Se você tiver um jardim na sua casa, pegue na sua casa, no jardim. Se não tiver, procure uma praça ou um terreno para você pegar um pouquinho de terra para a gente poder plantar o nosso girassol. Nós vamos precisar também do vasinho personalizado que a Maria ensinou vocês como fazer. Então, o vasinho em duas peças com o material reciclável que vocês já fizeram aí na atividade da Maria. Vamos precisar também de algumas sementes de girassol que a pai vai mandar aí na casa de vocês. Já deve ter chegado já. Continuando, nós vamos precisar de uma fazinha de jardinagem. Caso você não tenha essa fazinha de jardinagem aí na sua casa, não é problema, porque nós podemos usar uma colher comum no lugar. E por último, um copo de água para a gente regar a nossa semente depois que plantar. Agora, nós vamos explicar para vocês como fazer o plantio do nosso girassol. Nós vamos pegar, então, o nosso vaso e nós vamos encher com a terra que a gente separou. Você pode usar ou a pazinha de jardinagem ou a colher para fazer esse procedimento. Nós vamos colocar terra no vaso até próximo da borda. Depois que a gente encher o nosso vaso com terra, nós vamos cavar um pequeno buraquinho aqui no meio com o nosso dedo. Uma fundura aí de uns 2 a 3 centímetros, que é o local onde a gente vai plantar as nossas sementes. Feito isso, vocês vão pegar aí as sementinhas que chegaram aí na casa de vocês, que a nossa equipe mandou. E vão depositar as sementinhas aqui no buraco que a gente acabou de abrir. E pode usar o próprio dedo mesmo para cobrir ela. Feito isso, nós só precisamos pegar um pouco de água e regar a nossa semente que está enterrada ali. E você vai fazer esse procedimento aqui diariamente, até que a sua semente se desenvolva e se transforme num broto feito esse que a gente está mostrando aqui. Quando ela crescer, nós vamos fazer mais uma atividade transferindo o nosso girassol desse vaso para a terra ou para um vaso maior. Porque ele vai ficar bem grandão e esse vaso já não vai conseguir comportar mais o tamanho dele. Agora, nós iremos ensinar os cuidados que você deve ter para manter a sua planta viva. Essas sementes que vocês plantaram é de girassol. Ela é uma planta que ela necessita de bastante contato com o sol para sobreviver. O girassol precisa tomar pelo menos 6 horas de banho de sol por dia, senão ele irá morrer. Então, o nosso conselho é que você plante ele e deixe em algum lugar fora da sua casa para que ele possa ter contato com o sol diariamente. Se você não tiver como manter ele fora de casa, você tem que lembrar de tirar o girassol e deixar ele tomar pelo menos 6 horas de sol por dia, antes de voltá-lo para dentro da sua casa. O outro cuidado que nós devemos ter com essa planta é o de regar. Então, você vai precisar regar o seu girassol diariamente com uma quantidade não muito grande de água. Então, você pode pegar um copo de água e colocar ali uns 150 ml, 200 ml de água por dia. Tem que tomar muito cuidado nessa parte também para você não exagerar na hora de regar e não deixar essa terra encharcada. O excesso de água também poderá matar a sua planta. Então, como que você vai saber se você regou demais ou não? Você vai pegar o seu dedo indicador e vai colocar aqui na terra e vai perceber se a terra está úmida. Se ela estiver úmida, ela está ideal. Se tiver sobrando muita água aqui dentro dessa terra, você não vai regar no próximo dia porque você colocou muita água. Se isso estiver acontecendo com frequência, diminuam a quantidade de água que você estiver colocando no girassol. Então, você plantou a sua semente e regou por alguns dias, você vai ter o brotinho que vai ficar desse jeito aqui que nós estamos mostrando. Então, lembrando a vocês que essa planta é um ser vivo que depende do cuidado de vocês. Isso daqui vai ser uma responsabilidade de vocês. Se vocês tomarem o cuidado, regarem ela, colocarem no sol e fizerem do jeito que a gente está explicando aqui, a sua planta vai se desenvolver saudável. Se você não fizer esses cuidados, a sua planta poderá morrer. Então, é importante que vocês tomem esses cuidados diariamente porque essa planta está sob o cuidado e a responsabilidade de vocês. Nós gostaríamos de ver como que você está fazendo essa atividade na sua casa. Então, faça um registro fotográfico ou filme, faça um vídeo e mande aqui para a nossa equipe acompanhar. Um abraço para vocês. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto